O mais e o pecador Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz o colchoão do cego vê Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz ao som da sua voz o colchoão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir A chamada por você Esse aqui é o Dinho Amém, glória a Deus Aleluia Hoje nós estamos aqui com irmãos que vieram do estado da Paraíba De Pernambuco e de Alagoas Estão aqui conosco Eu vou mostrar pra vocês Amém, eu vou lindão Começando aqui Mostra a Eduarda aí Irmã Eduarda Estudando medicina aqui no período A irmã Marinha A avó dela que veio lá de Mamanguape Da Paraíba Amém, glória a Deus Vamos aqui Cadê as palmas para Jesus Eita glória Deus é bom Hoje tem um chocolatezinho para Sobremesa Para adoçar a boca Mostrar aqui as irmãs que estão chegando aqui Olha Mamanguape Mamanguape A irmã Gleice A irmã Angela Mãe dela De Pernambuco Está aqui com a gente Glória a Jesus Por isso Já estão distribuindo ali Cadê o chocolate? Está com quem? Já tem que ir entregando E quem for pegando E era bom ficar aqui com chocolate Quem? Planilto Quem? Não, eu queria que as irmãs entregassem Também Glória a Deus Eu dei um pouco de chocolate Cadê ela? Para as irmãs entregar Cadê os outros sacos? É porque eu botei em um só Depois bota um na mão dela Para elas entregar Pode entregar na fila Ali irmãs Olha, pode ir entregando na fila Dê um monte a elas aí Pode ir entregando na fila Pode pegar mais É muito pouquinho aí Pode entregar eles É, pode ir entregando aí Eu estou esperando pelo pastor Para ele me levar lá Para o acomodamento dele Acomodamento Eu estou esperando em qualquer momento Eu quero que ele Ele olhe para mim É como toda semana Deus abençoe, viu? Pegou o chocolate e pegou O senhor ficou de passado Ele passou Para a gente ir, não foi? Foi, mas não foi O menino da outra O menino me deu Eu vi com fome A minha mulher morreu Uma tarde, maravilhoso Eu estou pagando aluguel 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 Deus o abençoe, viu? É, só não me virar na rua Pega ele Obrigado, senhor Se eu falei A rádio Imagina Pegou o chocolate Aí, pega aqui com ela Dê mais um ele aqui É, eu não me esqueci da senhora Eu sou filho, meu É, é É, é isso aí Bora Vem, eu deixo o chocolate Vou colocar o meu telefone Mande Glória a Deus Obrigado, senhor Obrigado Deu maravilhoso Vem cá Vem cá Ela está Mostra aqui, Adriana Vem cá dentro de minha carro Está emocionada? Eu estou Pois é A maioria desse povo aí Se não fosse comer Não tinha o que comer hoje A maioria deles Que são oradores de rio Eu vi Eu vi ele falando Eu vi ele falando Que agradece muito A atenção que o senhor tem por eles E é emocionante ver Vem cá Vem cá Eu estou pegando uma massa Aí para colocar aí Para colocar aí Para colocar aí Para colocar aqui Pegou um chocolate Não Não De dois aí Depois você pega Pode pegar mais Para colocar aí Pronto Vou pegar meu chocolatezinho Para tirar o gosto Obrigado Glória Pega mais chocolate com ela aqui Para a senhora entregar Pega aí Pega aí Deus abençoe Pegou o chocolatezinho? Pegou Amém Glória a Deus Pode dar que tem muito Vai sobrar Pode dar Glória a Deus Olha aí Hoje foi feito mais do que o normal Para sobrar Em nome de Jesus Vai sobrar Vai sobrar A pastora Jossa Neto Quando está aqui Até eu vou comer um chocolate desse Se ela estiver assistindo Lagarde do Baio vai dizer Clenilda, você vai me pagar Pastor Nilda Vocês não estão comendo chocolatezinho não, gente? É ruim, doutora? Chocolate ou é bom? É Calma, né? Pegou chocolate? Pegou chocolate? Pegou chocolate? Pegou chocolate? Pegou chocolate? É Como é que está o pé? Subiu o pé? A melhor né? Depois você vai para ali Mineral Mineral O senhor deixou para o seu peda ali? Minha pregozinha Pegou o chocolate? Obrigado mesmo Senão vai mais crescer não, né? Pegou o chocolatinho? Ela está comendo o chocolate Bota ela para não pegar a poeira Deus abençoe, viu? Então, filho da A próxima Eu quero o senhor com a camisa batendo aqui Daquela fria Agora a Joao Sandero tem a senhora me cobrando, né? Usando protetor solar direto, viu? Em nome do Jesus, de dia e de noite É Vamos lá para a praça Vamos lá para a praça Vamos lá Pegou o chocolate? Pegou o chocolate? Obrigado Está com Deus, viu? Agora nós estamos lutando em fevereiro Nós estamos formando a equipe, viu? Vamos Vamos para os carros que a gente vai lá para a praça Pela Pela Deus abençoe, viu? Amém Deus abençoe Vem cá Chico, arruma um cantinho, hein Chico Eu estou sofrendo Eu quero comprar uma pomada Ou uma mulher para cuidar de você Pois é Uma mulher valente Uma mulher valente Que quando você não fizer direito ela me mete na peia Eu tenho 100 mil para receber de uma pensão de uma velha que eu fiz É mesmo? Eu fui para Natal para o processo amanhã 100 mil conto Eu vou dar uma ajuda para você para você investir no programa aí É mesmo? Você quer? Chico! Quero, vem para cá Vem cá Vem cá Entra aqui na beirada aqui Para o povo não ver o dano de dinheiro para você Todo mundo quer dinheiro Eu não tenho dinheiro para todo mundo Pronto Um negócio para comprar a pomada e os comprimidos Começa a arrumar de dinheiro Cuidado para não ser assaltado Aí você quer os 3 mil? Quero! O que você der eu quero Você indo para a obra Ele disse que vai receber 100 mil Você quer para você os 100 mil? Olha aí Os 3, né Primeiro ele começou com 100 mil Depois foi para 10 mil e depois para 3 mil Se ele falasse mais sumiu o dinheiro Se ele falasse... Ia para 3 contos Ia para 3 contos Ia para 3 contos Se falasse mais um pouquinho sumia Sumiu o dinheiro Glória a Deus Cuidado Cuidado Sobrou irmão aí em cima do carro, viu? Vou botar o cinto aqui Eita Jesus maravilhoso Irmão Fernando, irmão João Irmão Everton, Carlos, Henrique e Aristides Está sobrando obreiro aí Deus é tão bom Que sobra até obreiro É, sobra até obreiro aqui Glória a Deus por isso, né? Pois é, amados de Deus Hoje tem culto à noite Culto maravilhoso Hoje a pastora Anja Você está com o microfone, Anja? Entrei Pode deixar aí Pronto, Anja, bota aí Hoje a pastora Anja está com a gente hoje aqui, né? Nós estamos sendo acompanhados irmãos Você que está na live aí Nós estamos sendo acompanhados por 15 irmãos Cinco que vieram de Pernambuco Né? Cinco que vieram de Alagoas E cinco de... Da Paraíba Lá de Mamanguape Vieram com a irmã Marinha Família dela Irmão Ami Com a esposa Gleice A sogra Anja E os dois filhos Casal de filhos São Samuel e Zângia Tá vendo, Anja? O nome dela é parecido com você Zângia Os irmãos preocupados com o pastor É... Irmã Josineide Com a família dela de Alagoas, né? Anira, todo o pessoal Veio estar conosco aqui Para a glória de Deus Entendi o detalhe da distribuição do chocolate para as irmãs Olha que benção Toda semana eles esperam aqui, né? É... Esperando aqui para... É... Eu estou no carro aqui do pastor Gabriel Hoje não tem nem um incêndio Porque eles conhecem a caminheta azul Aí de longe pensam que o pastor não está aqui Glória a Deus! Ontem nós estivemos na fazenda do Pai Com esses irmãos todos O momento de adoração, de louvor Foi um mistério grande lá Deus falou tremendamente, né? Deus falou com os irmãos Deus curou Ele cura da alma, né? Foi uma benção do céu Para a glória de Deus, né? Amém Vamos lá Vamos lá É mesmo Olha aqui irmãos 39 graus Dentro do carro com ar condicionado ligado, viu? A gente pegou com o Imbroca, paixão Descura do pastor É, Adriana Mas eu estou precisando usar mesmo A minha pele é muito vermelha, né? É assim, pela idade Quando a gente vai avançando a idade A pele vai ficando fina A gente tem que cuidar mesmo A preocupação deles é É a mesma da minha neguinha Minha neguinha se preocupa demais também, né? Meus filhos também Todo mundo se preocupa Obrigada pro pastor Pô Chegou ele Próximo domingo Que é o senhor de Camisa maior comprida É o certo mesmo, sabia? É o certo É aquela camisa de Raio Bloqueio Raio UV, né? É Pronto Pode ficar até aqui dentro Só pra mostrar aqui Que a passagem aqui é mais rápida Vai, pega lá uma Eu vou mandar duas Ei, olha João João É, Bertão Pode dar a ele duas Olha aí, pastor Aquele que pediu a camisa É Já tá de camisa Eita, Glória Ganhou a camisa, hein? Obrigado, senhor E ganhou da mais nova, né? Obrigado, Deus lhe abençoe Pegou o chocolate Pega o chocolate Obrigado Olha ali, olha Obrigado Deus lhe abençoe, viu? Tá bom Valeu a pena Você ficou bonito, rapaz Olha como você tá lindo nessa camisa Que beleza Ei, meu Deus, obrigado Olha aí Mostra aqui, mostra aqui a quentinha Olha aqui a quentinha, olha Olha a linguiçona aí Hein? Tá gostosa aí? Ei, eu só tô esperando o senhor levar pra lá É, vamos sim Vamos pra lá Ei, Paulo, obrigado Deus lhe abençoe o senhor Dá, Deus abençoe Tem duas viajadas Mas pegou a camisa É, mas eu peguei É, peguei Até no último dia eu vim Eu cheguei até de açúcar Eu falei até pro rapaz lá que fica na costa da portaria Essa imã é da Paraíba É uma das que ajuda essa obra Que bom Que bom Hoje eu vi um rapaz lá da igreja Lá no canto Ele viu a minha camisa Ele disse Rapaz, eu sou dessa igreja aí Vamos visitar a gente É Eu disse, rapaz Eu já fui na outra igreja Mostra aquela ali, Adriano Olha Aí eu disse pra ele Eu já fui na outra igreja Do pastor Lá nas barrocas Sim A próxima praça ali Do É Nós temos igreja lá também Pronto Já fui ali já Pronto Já fui lá Ei, obrigado Deus abençoe Amém Movimento Jesus É É É É É Não, né? Parece com ela Eu nunca mais vi ela Tem que ficar lá do outro lado É É Vamos embora Cadê? É É É Ela tá manjada Já tu não conhece ele Eu não conheço A gente tá lá de novo Eu ia chamar ele Bora 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 Não pode demorar não Entregou Tem que sair Ele já pegou cinco Tem que encostar mesmo Rapaz, tu já vem pra cá Vou pegar o menino aí Homem Vou arrumar uma mulher Pra botar você no lugar Tem que arrumar Vou arrumar Tem uma velha com uma banguela Que nem morder morde Só presta velho Mulher nova Eu quero mulher velho Olha ali Tudo comendo ali Mostra aqui a dentro Eles tudo comendo Olha que maravilha A alegria, né? A gente vê assim Tudo comendo assim Eles se sentam tudo pertinho Um do outro Pra comer, né? Olha que maravilha Ali Da camisa Ele levantou na hora do dedinho É Aí coma quentinho aí Bota o chocolatezinho na boca Doça a boca E pega uma água bem geladinha Rapaz, só Jesus mesmo, né? Deus é bom É Jesus que faz isso Vocês ajudam essa obra E a gente faz questão de mostrar, irmãos Porque é uma forma da gente Prestar conta Não é não, Adriano? Se eu não mostrasse O irmão dizia Será que o pastor está fazendo? Porque o pastor disse que faz Mas não mostra Quando eu fazia com o meu dinheiro Eu não mostrava não Mas o meu dinheiro Só dava pra fazer bem pouquinho Hoje a gente faz numa quantidade grande Eu tenho que mostrar Pronto, eu tenho aqui 15 testemunhas aí atrás Que veio pra cá Pra ver com os olhos Assim, olhar Presencialmente Estão vendo Que o trabalho é feito, né? Irmãos ali chorando Emocionados De ver o trabalho Que está sendo feito Aí você Que contribui com essa obra Você diz Não, eu vou ajudar Realmente a obra é feita Eu acompanho Eu vejo, né? E a gente Quando a casa do pai Estiver com os internos lá Muito em breve Se Deus quiser Vocês vão acompanhar A gente vai fazer live de lá Vamos transmitir Os momentos de adoração, né? Vai ter live lá Quase que diariamente Mostrando como é que é feito o trabalho Pra você Ver e ter mais vontade De ajudar a obra É isso aí Olha, esses homens que estão aí em cima É tudo empregado aí Tem barbeiro aí Tem empresário Ele mora estida O irmão João Trabalha também Vendendo produtos A semana todinha Visita nas cidades Aqui da região É... O irmão Fernando Trabalha no Detran Daqui Tá ali também O irmão Estidos Que é uma empresa de pintura Olha a alegria delas Eita, Jesus Eric Cleide Eric Cleide Aí Minha filha Eu senti saudade de você Eu não vi você domingo passar Ai eu estou triste com vocês Por que eu? Porque eu queria conhecer a casa do pai Vocês não levam eu É, pois vamos lá conhecer? Vou, leve eu Vamos levar você lá quarta-feira Tá certo Eu estou morando nessa casinha aí hoje É É Tá certo Mas tá aí Tá bom Eric Cleide não estava no dia da casa do pai Já estou chegando a cerveja Estava não Estava não Estava não Estava assim E aí Zé Ramalho Zé Ramalho Então chegou lá o cara me deu Acordou eu Já pega a enxada aí Vai merendar E vai trabalhar Deve no sábio pagar o comer Eu disse amigo Obrigado papai do céu E obrigado senhor Deus abençoe Eu peço a clínica A casa do pai Tentando me comer Eu tinha que sair de comer Nós na rua Papai não trabalhava o senhor Na enxada Agora posso lavar o banheiro Posso lavar uma sala É Até o sábado Enquanto me enxava o cabelo Para pagar e se comer Eu peço na rua mesmo Se eu tinha que sair de me dar O irmão e o irmão Que eu me dar nós Se é de guerra Aqui nós vinha com a clínica É Se a gente trabalhar também Vai ficar com o trabalho Eu que dei Tá certo Hoje meu dia está maravilhoso Tá Porque eu ganhei um abraço Sem falsidade Puro Ô Glória Você tem sua foto domingo Você estava onde? Eu estava dormindo Eu estou tomando clonazepam Ah Está meio controlada Aí eu estava dormindo Sim Eu quero ir na casa do pai Vou levar você lá Para você conhecer Eu quero Eu digo que todo mundo foi Só eu que não fui Domingo eu vou fazer um Um vídeo para vocês Que o Cidrão vai botar para me fazer É? Cidrão do milho Cidrão do milho eu conheço demais É eu vou fazer É o irmão em Cristo É Um vídeo maravilhoso Tá bom Cadê a pastora? Estava na casa do pai Lavando as panelas Quem está aqui é a pastora Angela Oi Dona Anja Oi Dona Anja Bora Nery Cleide Oi Coisa fofa Eita Ei Te amo meus amores Tchau Deus abençoe O Guilherme chegou e ficou vermelho Olha aí André É É É É Agora o que me impressiona É uma mulher dessa 26 anos na rua Não perdeu a alegria Judiada Judiada Toda hora que você vê ela desse jeito Toda hora Toda hora É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Abre Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Rádio Pão da Vida O som da vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Seja qual for a sua Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Esta glória Povo lindo de Jesus Povo amado Povo abençoado Boa segunda-feira Boa semana Aqui está chovendo Está lindo Moçoró Eita Povo amado Querido de Jesus A paz do Senhor Jesus Hoje o estúdio Está cheio De mulher de Deus Aqui, viu irmãos? É As irmãs lá De Alagoas Daqui a pouco Vamos apresentar elas Para vocês Eita glória No ar Mais um culto No seu lar A direção geral É do Espírito Santo Apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É Lindo 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 Lindo, 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 lindo Lindo, lindão Bom dia, pastor Pai do Senhor Jesus Bom dia, povo de Deus Bom dia, povo de Deus Povo que é lindo, amado E abençoado Nossa alegria Nesse encontro Marcado por Deus Cumprimentando você Na paz do Senhor Que há paz que excede Todo entendimento Nos alegrando por saber Que você ama a Cristo E a sua obra E faz a obra de Deus conosco Porque você é um canal de benção É Então pegue esse link e envie Compartilhe Te abençoando Deus te abençoa em Cristo Senhor Nós agradecemos Pela oportunidade De estarmos juntos Compartilhando o amor Que existe Em teu reino O amor que o Senhor gera No coração de cada um de nós Aqui unidos As nossas ovelhinhas de perto e a distância Nossas moderadoras, moderadores Teus filhos e filhas Pai Que amam a tua palavra O teu nome E o teu reino Pai Nós pedimos em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Abençoa Deus este culto no lar Estende Deus a tua mão santa Sobre este culto no lar Que teu Santo Espírito Leve ele de encontro A corações que estão sofrendo Corações que estão sedentos De ouvir a tua voz Senhor Nos dê o privilégio De sermos Senhor Portavozes do céu Levarmos a tua palavra A todos os corações Abençoa Pai querido Todos os irmãos Que são pão da vida A distância Ou de perto Abençoa Deus Os irmãos Que com seu amor Seus dismos E ofertas Mantenha esta obra Avançando Deus Senhor Multipliquem suas vidas Dá saúde Paz E felicidade Deus E abençoa toda a família Abençoando Pai querido Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Todos que amam esta obra Por saberem que é uma obra Que nasceu Em teu coração E nós agradecemos Sua vida Então declare aí onde você está Abençoa É tempo de vencer Seja bem vinda É tempo de vencer Alô Ildis Alves Como é que vai Ildis Alves Aqui no Instagram Deixa eu ver quem está conosco Lisboa Vivi Lisboa está conosco Micheliana A missionária Micheliana O esposo Erivan Deus abençoe Conosco também a Maiara Mabelli Deus abençoe Um abraço carinhoso A Ana Vitória também está conosco Alô Cátia Mônica Deus abençoe a sua vida Eita Deus que é bom E fiel Deus que é poderoso Odejinha Querida Legiane Alô Ana Maria Sampaio Helena Jarrusso Cátia Mônica Hoje Deus abençoe Deus abençoe Alô Ed Show Irmã Zeneida Ana Maria Aeno Eusébio Em Fortaleza Alô Fernando Jovenil Em Anacatia Alô Carlos Rapazinho Alô Direla Carla Daiana Meda Hoje a gente celebra Pastor Aniversário da De Adoniza Mônica Guerra É, Mônica Guerra Está fazendo aniversário hoje Parabéns imã Mônica Deducamos a você todo este ponto do lar, ela com seu esposo Romério Marinho, que está na coordenação dos casais, líderes de casais da Pão da Vida, parabéns pela mulher forte e corajosa, pela mulher determinada, que a irmã Mônica é uma serva de Deus maravilhosa, Deus abençoe irmã Mônica, Deus lhe dê muita saúde, paz e felicidade. Deus vai te surpreender, irmã Mônica. Oi, Grace Kelly, a paz do Senhor, seja bem-vinda, irmã Rosa. É, pastora, queremos mandar um abraço carinhoso para a irmã Grace Kelly, né, os irmãos que vieram estar conosco, a irmã Marinha está nos escutando lá, a irmã Manguap da Paraíba, com toda a sua família, um abraço, a irmã Roberta, um abraço carinhoso, a Eduarda, os filhos da irmã Roberta, Deus abençoe poderosamente o irmão Amir, que veio aqui com a irmã Grace Kelly, esteve conosco também, a sua filhinha, seu filhinho, uma bênção de Deus. Esse povo que veio aqui ainda permanece conosco aqui, as irmãs de Alagoas, a irmã Josi Leide, a irmã Nira, a irmã Nilda, a irmã Ana, a irmã Nilda, a irmã Eliane, a irmã Eliane. Estamos todas conosco aqui, daqui a pouco nós vamos conversar. Nós vamos preparando palavra aí, eita glória, alô Cristina Alves, alô Milete, Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor, povo da lavanderia realce, Deus abençoe, bom dia de trabalho, beijo Batista, ao Ciete. Um abraço, irmã Ana, lá na lavanderia dela, na ilha de Santa Luzia, aqui em Mossoró, ela que é missionária também da Pão da Vida, e Yolanda Morgado, que prazer ter você aqui, Yolanda, eu quero dar um beijo nessa ovelhinha, como força aí, Yolanda, quero um bem muito grande a essa família. Um abraço carinhoso nas nossas ovelhinhas, cheio do Espírito Santo. Olha como é importante as ovelhinhas. As irmãs de Alagoas, pastor, se eu tenho que botar mais ovelha aqui. O outro estúdio tá cheio de ovelhinhas, caralho. Eu disse, o outro estúdio tá sendo preparado, vai ser o estúdio exclusivo do pastor Chico Chagas aqui, vai ter as ovelhinhas, inclusive em um em tamanho real, né? Você sabe o que eu vou fazer, irmãs? Qualquer dia eu vou trazer as ovelhas lá da fazenda pra cá. Jesus Cristo, se empolgou. Ovelha mesmo, pra ver elas... Se empolgou. Eita glória! Na vovózinha, na bisavó, na tataravó. Beijo na cabeça, beijo na bucecha, beijo no coração. As criancinhas da Pão da Vida, um abraço em todos, cheio do Espírito Santo. Mas nós não pegamos, gente? Pega a mão, não pega a mão. Essa ovelha é fofinha demais, meu Deus. Você também. Vamos entrar com a mensagem. A mensagem de hoje, irmãos, tá na palavra 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz essa palavra. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu já preguei outras vezes. E esse versículo, com esse capítulo, já foi tema aqui do Cúdo do Lar. Irmãos, é porque nós vamos, analisando as coisas, chegamos à conclusão que quando nós olhamos para o panorama do mundo, às vezes bate uma desilusão, sabia? Às vezes você vê as pessoas tristes com todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo e como se isso não bastasse ainda os acontecimentos que acontecem na nossa vida pessoal. Mas o que é que nós temos que fazer em meio a tudo isso? Nós não podemos ignorar. Como é que você ignora? Como é que você ignora uma situação difícil que está acontecendo na sua família? Com seus filhos, com seu esposo, com a sua família. Como é que você ignora com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Não tem como você simplesmente isolar e ignorar. Por quê? Porque são pessoas que você ama. E essas pessoas que nós amamos, quando elas são afetadas por qualquer situação, também nos atingem. Então nós não temos como isolar. Então nós somos, digamos assim, entre aspas, obrigados a conviver com essa situação. Situações que não fomos nós que criamos, mas elas surgiram. Elas estão aí. Uma mãe, por exemplo, que tem um filho nas drogas. Ela jamais queria isso, mas aconteceu. Está lá. O filho está lá, o problema está lá. Uma mulher que vive com o marido, que também tem vícios, com a filha que está dando trabalho. Ela não quer isso, mas está acontecendo. Ignorar você não pode, porque existem laços de amor, laços familiares. É verdade? O desemprego. Alguém traga a sua carteira que você vai ser demitida. E aí? É uma situação que você vai viver com ela. Não tem como isolar, porque vai fazer com que a sua vida econômica seja mudada. Agora, os planos que você fez para o futuro, de repente, são abalados e você fica triste sem saber o que fazer. Mas o que é que nós vamos fazer? Isso aqui. A nossa fé vence o mundo. Quando acontecer qualquer coisa, e eu sei que estou falando para muitas pessoas que estão passando processos em sua vida, coloque uma coisinha na sua cabeça. Primeiro, o pior que seja, o pior que seja a situação que você está enfrentando, Deus está no controle. Pode ter certeza. Deus nunca vai sair do controle. E Deus nunca vai te desamparar, porque Ele te ama. Ele ama você de uma maneira extraordinária e Ele não vai deixar você neste vento. Ele não vai deixar você nessa tempestade. Ele vai te tirar daí. Ele vai resolver o problema. E olha, nem sempre aquilo que parece ruim em nossas vidas é ruim realmente. Porque tem muita coisa que piora para depois melhorar. Tem muita coisa que se quebra para depois ser restaurado. Muitas vezes tem mãe, por exemplo, eu já aconselhei mães que tinham filhos rebeldes, que se enveredaram pelos caminhos das drogas, mas um dia, de repente, aquela mulher vê seu filho transformado pelo poder de Deus. E ela disse, meu Deus, eu pensei que era o fim do meu filho, mas não é. Ele passou pelo processo do sofrimento e agora sai desse processo, pastora Ângela, irmãs queridas que estão aqui, renovado, reconhecendo o real valor da sua mãe, porque ele passou pela luta e viu que sua mãe não abandonou. Viu que todos viraram as costas para ele, mas ela não abandonou, ficou do lado dele. Então tem coisas na vida que realmente parece ruim. Tem mulher que está me ouvindo aqui agora, e essa palavra é para você, meu irmão. Tem mulher que está me ouvindo aqui agora que está dizendo assim, meu Deus, como é que vai ser? Meu marido está estranho. Eu acho que ele tem outra mulher na vida dele, não sei, fica perdendo sono, passa a noite acordado, está cheio de orelhas e sombras nos olhos. Às vezes lágrimas agora em estar ouvindo Deus falar com você, minha irmã, mas eu estou aqui para dizer no nome de Jesus, Deus está no controle. O Senhor não perde o controle da sua vida e não vai te abandonar. Diga assim, Deus, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, isso e pronto, é o que serve para confortar meu coração. Deus está dizendo que não nos abandona, está na palavra dEle. E Ele está no controle e pode ter certeza, aquilo que hoje está pior vai ficar melhor em nome de Jesus. Vai ficar melhor. Eu estava contando para as irmãs aqui de Alagoas, que elas já sabiam, porque elas acompanham o culto no lar. Eu passei pelo processo de um filho meu ficar preso dois anos e meio e hoje é um servo de Deus, é um homem de Deus. Pai, nasceu o filhinho dele, o Samuel. O Samuel, casou com a irmã, vivia uma mulher de Deus também, também sofrida, mas hoje uma mulher de Deus, na presença de Deus. Ou seja, aquilo que Deus permite se desarrumar é porque Ele quer arrumar, irmãos. Se eu sou servo de Deus, você é servo de Deus, não adianta o inimigo chegar para bagunçar a sua vida não, porque Deus coloca tudo no lugar. Talvez você amanheceu essa segunda-feira dizendo, pronto, meu Deus, é mais uma semana de sofrimento. Até não, minha irmã, não é uma semana de sofrimento, é uma semana de bênção para a sua vida. É uma semana em que Deus vai se revelar de uma maneira tremenda e poderosa. E até o final da semana você vai testemunhar do que Deus vai fazer nesta semana. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Nós somos nascidos de Deus. Nascido de Deus porque Jesus Cristo permitiu a nossa morte para o pecado e o nosso nascimento para uma vida com Deus. Receba essa palavra no seu coração e manda essa tristeza sair da sua vida. Tristeza não paga a conta, paga? Não, se eles pagassem eu já estava chorando aqui. Tristeza não paga a conta? Tristeza só traz sabe o que? Desânimo. E as pessoas que estão à sua volta ficam desanimadas. Já pensou uma mãe triste? A batida, os filhos olham para ela, ficam triste também. Então anime-se. Revigore as suas forças e tome essa palavra, coloca no teu coração. A palavra está dizendo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Então tenha fé, tudo vai para o lugar. E tem mais, quando Deus bota, está colocado. Não tem quem tira, irmãos. Eu estou sentindo de Deus de falar aqui para mulheres que amanheceram tristes. Sabe, mulheres que... Você sabe como é que é o coração de mãe, não sabe? Coração de mãe, você sabe como é que é. Quando um filho está em uma situação difícil, uma filha, um coração da esposa, o esposo, o coraçãozinho dela fica apertado. Ela olha para todo lado. A maior tristeza de uma mãe é quando abre o armário e vê que tudo está acabando ou já acabou. Mas eu estou aqui profetizando no nome de Jesus a bênção. Estou profetizando o transbordado das bênçãos de Deus na tua vida. E você vai ver quem é Deus na sua vida. Alegre-se, anime-se e louve a Deus. Louve a Deus. Ah, Jesus, eu encontrei uma mulher tão cheia de Deus. Ela ligou para mim e disse, Pastor, eu estou ligando para o Senhor. Meus créditos estão acabando. Eu botei só um dinheirinho para falar com o Senhor. Para o Senhor orar por mim, Pastor. Porque esses dias eu fico escutando o culto do lar e meus créditos acabaram. E na minha casa a Wi-Fi foi cortada. Falta de pagamento. Meu marido está desempregado. E eu disse, deixa eu orar logo, pode acabar os créditos. Orei por ela. Reprendi o desânimo. Ela estava muito triste. Profetizei na vida dela que Deus ia abrir a porta. Quando terminou, eu botei 50 reais de crédito no celular dela. Ela ligou de volta e disse, a bênção já começou. Eu disse, anime-se, mulher. Três dias depois, ela me liga, Pastor Anja. Pastor Chico, meu marido arrumou um emprego. O senhor acredita que o patrão dele perguntou como estava a vida dele, Pastor? E adiantou o primeiro salário? Eu digo, minha irmã, esse Deus que a gente serve, Ele é o Todo-Poderoso. Não tem nada impossível para Ele dizer a palavra. Nós vivemos por fé e não por vista. Eu não preciso ver para me acreditar. Não, porque Deus traz a existência que não existe. Não existe, mas Ele faz existir. Você sabe que eu já sou um veinho, né? As irmãs pegam no meu pé, Pastor, se eu não é veinho não. Sou 63 anos e já está... Mas eu sou um velho animado. E quero ser assim, irmãos. E quero falar para os veinhos, embora eu coxou. Os veinhos... Irmão, se anime. Irmão, se anime. Tenha fé em Deus. Caminhe firme. Porque enquanto a gente respira, a gente vive na presença do Senhor, glorificando, exaltando, dizendo que Ele é bom. É verdade. Não deixe de nada abalar sua fé, não. Entristecer seu coração, não. Porque é isso que o cão quer. O que alimenta Satanás, o diabo, é a tristeza do crente. Porque o crente tem a salvação, quando ele está triste, pronto, é tudo que ele quer. Agora, quando o crente está alegre, ele fala isso. Está alegre porque é sábio, porque é salvo. Eu não sou, está vendo? Vou tentar atrapalhar para trazer tristeza ao coração dele. Mas não permita, porque o que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. E às vezes, irmãos, uma palavra é tão forte, a palavra de Deus é tão poderosa, que você dá uma palavra e a pessoa se enche de ânimo. Enche de ânimo. Tem mulher aí que está me ouvindo deitado, essa hora. Está lá o celularzinho de lado. Louça para lavar, casa para varrer. E dizer, ah, Deus, eu estou sem forças. Ah, pois depois dessa palavra, você faça de conta que comeu um tutão de boi cheio do Espírito Santo, pega a vassoura, começa a varrer e deixa o coto lá aí, que é para você ficar mais animada. Não desanime não, minha irmã. Porque tem pessoas que precisam de você, do seu sorriso, da sua alegria. E essas pessoas que precisam de você, tem que ver você glorificando a Deus para saber quem é teu Deus. Foi que Deus disse, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Agarre essa palavra nessa segunda-feira e guarde ela para toda semana, viu? Pastor Ângela. Glória a Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa alegria em termos o Senhor, o Todo-Poderoso. É assim. Que cuida de mim, de você, que nos vê, que move em nosso favor, que trabalha em favor daqueles que nem lhe esperam. Pastor falando, tem hora que você diz assim, mas tem momentos que as coisas têm que piorar, né? Para você ver a coisa melhorar. Literalmente, pastor. Piorar para ver as coisas melhorarem. Uma coisa a gente tem que aprender e nunca se esquecer. Deus sabe onde operar em cada um de nós. Talvez você diga, mas Deus tinha que ser desse jeitinho, porque a estrutura desse vaso, quem conhece sou eu. Nesse aqui, talvez, Deus vai dizer, não precisa trabalhar dessa forma, porque esse aqui precisa de outro moldar. Esse aqui eu sei que para ele me ouvir, vai ser dessa forma, esse outro vai ter que ser desse jeito e por aí vai. Deus sabe trabalhar, irmãos. E se a gente confia em Deus e nós sabemos que a nossa vitória vem da nossa fé nele, então a gente não vai questionar a maneira que Deus trabalha e nem tampouco duvidar da vitória que Deus vai nos entregar e que Ele já tem falado, já tem prometido, porque você vê a coisa piorando. Você diz, Deus, o Senhor disse que o cenário vai ser de vitória e eu estou vendo o cenário piorando. A exemplo disso, a gente pode tomar o que aconteceu com o povo de Deus no Egito. Deus levanta Moisés como libertador do seu povo para tirar o seu povo da escravidão do Egito e diante do momento em que Moisés e Arão vão falar com o faraó, Ele diz, eu não conheço esse Deus. Eu não conheço. E quer saber, eu nunca nem ouvi falar. E quando o recado de Deus chega para o faraó, olha, libera o meu povo para que me celebrem, festa no deserto, o que Ele vai dizer? Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Com tudo isso, após dar o recado de Deus para o faraó, o que vai acontecer? O faraó vai afligir ainda mais o povo de Deus. A palavra nos mostra, no capítulo 5 de Êxodo, que Ele coloca muito mais opressão. No versículo 9 diz, Agrave-se o serviço sobre estes homens. Para quê? Para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. O faraó estava dizendo, esse povo vai ficar desocupado e vai ficar aí pensando que algo bom vai acontecer com eles, que eles vão sair dessa escravidão. Ocupa eles, dá mais trabalho para eles, oprime mais eles, bota esse povo para trabalhar. Mais sofrimento, mais trabalho forçado. O que a gente aprende com isso? que o que o inimigo das nossas almas quer é, diante de uma prova grande, você esquecer da palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Diante desse cenário que você está vendo, minha irmã, meu irmão, que você diz, mas Deus, eu não estou entendendo. O Senhor disse que ia ser dessa forma e olha o que está acontecendo, a coisa feia foi piorar. A irmã vai dizer, o Senhor disse que ia restaurar o casamento, o homem feio foi sair de casa. É mesmo. Como é que pode, Deus? Aí, em meio a isso, a esse cenário que piorou, a sua fé é provada. Por quê? Porque você não vai esquecer do que Deus falou. Senhor, o homem saiu de casa, mas se o Senhor disse que vai restaurar, eu creio, eu espero, eu confio, eu oro e eu tomo a Tua palavra, ó Deus. Eu não vou me ocupar em pensamentos que querem gerar dúvida. Você não vai se ocupar em pessoas que estão ao redor dizendo, cadê? Você não disse que Deus prometeu? Aí você vai dizer, eu me ocupo, Senhor, em ouvir a Tua voz. Eu disse, mas antes de eu dizer, quem disse foi o Senhor e a promessa é Dele, então eu creio. Depois de tudo isso, Moisés vai falar com o Senhor e diz, mas Deus, olha aí, teu povo agora está cobrando. versículo 22, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Não é assim as vezes que você fica aí? Aquele crente que diz, Deus, o Senhor falou e eu corri, fui contar para a família toda, o meu Deus vai fazer, o meu Deus vai transformar, vocês vão ver o que Deus vai operar. e agora Deus, olha o que eles estão vendo, o cenário piorando. Aí o que Deus diz? Agora verás, o que hei de fazer a faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Eita Deus. A sua vitória, amado de Deus, amada de Deus, é pela fé, no poder, na mão poderosa, no Deus fiel que fala e cumpre. Irmã, mas se o cenário está piorando, vai ver a corra piorando para melhorar. Você vai ver a corra piorando e vai ver a mão poderosa de Deus agindo. Porque, entenda, se Deus falou que vai fazer a coisa já complicada, e se a coisa complicar mais ainda, aí é que ele faz mesmo, porque no impossível só ele opera. Não tem quem diga Deus não vai fazer, não tem quem impeça Deus de agir, não tem quem diz, não vai acontecer se Deus diz, já aconteceu. Por quê? Porque eu garanti. Aleluia! O cenário piorou? Você diz, é Deus, é agora que vão ver a Tua glória. É agora que vão ver que o homem pina o nariz, endurece o coração, mas o Senhor com a sua mão poderosa opera, ordena e não tem quem impeça. nós vencemos em Cristo Jesus. Onde é que está a sua luta? Como é que está o cenário da sua dor? Como é que está o cenário dessa batalha? Está travada, só está travada até quando Jesus deixa, porque quando ele diz acabou, está acabado. Desse jeito, papai. Está preso, ele diz, liberta, está liberto. É, papaizinho, desse jeito. Não tem saída, ele cria a saída, porque ele é o Deus que traz a existência que não existe. Eu imagino os egípcios, exércitos faraó olhando e dizendo, ele não tem para onde correr. Para um lado, para o outro, não tem saída. Para trás está nós aqui, os inimigos, e para frente, só tem mar. Aí Deus diz, ah é? Pois eu abro uma passagem no meio do mar. Ele é Deus. Seja encorajado, encorajada nesta manhã em nome de Jesus. A se manter firme naquilo que Deus falou, naquilo que Deus liberou. e lembre-se, Jesus é o forte, ele é o poderoso. É, sim. E a sua mão poderosa opera em meu e em teu favor. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E não precisa o cenário mudar, não. É nesse cenário difícil que você já vai dando glória, porque você sabe qual será o resultado. Vitória, vitória e vitória em nome de Jesus. Depois da mensagem dessa, não tem como não. a gente só pode ouvir um hino. Qual é, pastor? Vamos marchar no poder, né, gente? Glória a Deus. Depois da mensagem dessa, a gente vai marchar no poder. Anima-te, povo de Deus. Eita, glória. Todo esse povo marchar no poder. Escute, Moisés disse aí, senhor. O senhor falou, fala pro povo que marcha, Moisés. Deus está dizendo, marcha, crente. Eita, glória. Fora, Chiquinha. Marchando o poder. Alô, Veronice e Rita Costa, vamos marchar no poder. Alô, Anjula Tiba. Alô, marinês. Deus abençoe, marinês. Alô, irmã Marinha e mamanguapim. Todo esse povo marchar no poder. Eu quero ver, quero, eita, glória. Bora, manda, morgado. Marchar no poder. Shell vai estar aqui. Bora, mandala. Ele mesmo já está. Eita, Deus. Ele é o grande general. Leão da tribo de Judá. Se você está cansado, ele vai te renovar. Abre bem a sua boca e comece a adorar. Eu quero ver, quero ver, todo esse povo marchando o poder. Você que está aí, de mim, quer ver? Viviana e Lisboa, baixando o poder de Deus. Alô, Mara Miserra, Alô, Ana Cristina Santos. Marcos Antônio, Deus abençoe. Alô, Erlânia Fagundes. Bora, Deus abençoe. Você está muito folgador hoje, irmão. Vou dar uns trabalhos para você se ocupar. Alô, Marcos Antônio. Ele está daquele jeito hoje, pastor. Não sabe nem para onde começar. Vamos tomar um cafézinho com leite da vaquinha Linda Joia. Oh, Deus bom. Estevane Alcântara, oi, Elis, povo do Maranhão, Deus abençoe. Chega, Sônia. Eu quero ver, eu quero ver. Eu já quero ir e que Deus abençoe vocês também. Daniel Santos, Albertina, Claudinha Zirginho. Bora, Maria Paixão. Todo esse povo marchar no poder. Alô, Sandra Lúcia, Luciene, Luciene Freire. Alô, um abraço carinhoso do pastor Chico Chagas para Adriane Tavares. Ô, pastor. Eliana Jarrus, cadê o Fábio, Eliane? Tô. Saudade do meu amigo. A Grace Kelly tá dizendo, pastor, que o Samuel quer ver a ovelha que o povo do Pernambuco deu pro pastor. Cadê ele? Nem eu, ele ainda. Ele foi lá em casa. Ele faz um carinho primeiro, doméstico, entendeu? Mostra. A uma peresinha assim que na Suíça. Depois se unir as outras ovelhas. Tá passando pelo discipulado, né, pastor? começaram a morrer. Ele é verdadeiro, poderoso. Oi, Miracema, povo de Uberlândia. Deus abençoe. Anagorete, Deus abençoe, Anagorete. Oi, Natalé. Mão de Goiás, cadê a Evalcinha? Tô sentindo chupar o que é a Evalcinha. Ô, Jordana, dá um oi pra Evalcinha aí. Olha a Terezinha Santiago aí. Sabe a Braga. Terezinha Santiago. Terezinha, você tava precisando, viu, pastor? Essa injeção de ânimo. Glória a Deus, meu irmão. Camina do céu, né? Mar. É Sander? Bora por ele, viu, Terezinha? Povo de Nova Mutu. Vamos orar pelo Mar. Mato Grosso. Alô, Maria do Carmo Límpia. Carlos Henrique. Ei, João Ziago. Eita, Deus poderoso. Rádio Pão da Vida. Bem de, bem de quatro horas com você, com você. Muito bem, amados, queridos, antes de chamar as irmãs pra nós conversarmos aqui, eu quero trazer um conselho, na verdade, é um assunto que nós já abortamos. Abortamos, quer dizer, falamos várias vezes aqui, irmãos. Eu tenho falado isso muito pras irmãs. Irmãos, hoje, antigamente, quando um casal se separava, quando o marido deixava a mulher e arranjava outra mulher, as conversas chegavam através das fofoqueiras, né? Aí hoje, as fofoqueiras, elas aumentaram demais hoje. Por quê? Porque antes a mulher tinha que sair da casa dela e ir na casa da outra pra contar a história, ou pegar um telefone, antigamente aqueles telefones tinham disso, que fariam... Quem lembra disso? Era, botava o dedo naquele buraquinho, não era? Era da minha época não, apaixão. Era, era da nossa época não. Era assim. A gente tinha um desse lá em casa. Aí, mulher, não sei o que... Hoje é diferente. Por quê? Porque as fofoqueiras hoje, elas estão armadas. Pastor, estão armadas, estão armadas, irmãos. Elas pegam o celular, vê o marido num canto com outra mulher, ela, peraí, cachorro, tu vai ver o que é que eu vou fazer. Tira uma foto, manda pra mulher. Quer dizer, a mulher que está em casa, ela não tem nem o que pensar se aquilo é verdade, porque ela já viu a foto. E tem umas que a mais atrevida faz é o vídeo. Tem umas que sentam do lado aqui, do lado, o marido está ali, o Cé Vergonha está ali do lado, ela bota filmando, aí bota o celular no ouvido, fica olhando assim de banda, filmando e olhando. Estou gravando tudo. Essa ainda está boa, quando chega aquela, você fala assim, amiga, está vendo? Olha aí, onde é que está o teu marido? Chamada ao vivo. Agora negue, safado, negue. Entendeu? Ô Jesus. Aí é uma irmã, uma irmã passou por isso. Uma amiga dela foi no shopping, viu o marido com a menina lá e fotografou e tal, mandou para ela. E quando o marido, esse não tinha largado ela ainda não, ele estava em casa com ela. Quando ele chegou em casa, ela acertava onde? Ele estava na oficina. Na oficina? É. Isso aqui, olha. Aí quando ele viu, não teve mais como ele... Aí ele admitiu que já tinha aquela mulher fazia um tempo, né? E ela perguntou o nome da mulher. Então, como ela tinha a foto da mulher no celular, que a mulher mandou, ela pesquisou. No celular dele, encontrou o... o contato dela, falou um monte de coisa para ela, gravou um áudio falando um monte de coisa. E o marido dela, quando encontrou lá com a amante, que ficou sabendo disso, aproveitou que ela tinha dito essa ruma de coisas, foi em casa, pegou as coisas dele, foi morar com essa mulher. E ela disse para mim que ela estava... Ela não tinha hipertensão, desenvolveu hipertensão, pressão alta, né? A diabetes dela, que ela já era diabética, a diabetes sobe demais, porque ela se altera. E ela está no trabalho, e já foi pega do trabalho várias vezes, nas redes sociais, olhando a vida dele com ela. E é hoje, irmãos, infelizmente, é uma realidade que as amantes usam muitas redes sociais para infernizar a vida da mulher. Para infernizar a vida. Por quê? Porque posta foto, posta vídeo. Tudo que o homem dá para ela, porque o homem, o homem quando ele arranja um amante, ele fica babaca, então ele presenteia muito, ela vai tirar os prints, olha que meu amor me deu, não sei o quê, meu bebê, e isso, ela estava se alimentando disso e sofrendo muito, vendo a felicidade da outra, né? Que estava com ele, se exibindo, porque você tem, imagina aí, uma mulher tem um marido, tem filhos com ele, tem uma casa, tem uma família, e de repente ela começa a olhar e ver aquela mulher com o marido dela, dizendo que é dela, meu marido, meu amor, meu isso, meu aquilo, o sofrimento é muito grande, ela vai sofrer muito, porque a pessoa tomou posse de uma pessoa que ela amava, que é pai dos filhos dela, e que há poucos dias estava tudo em paz, e ela entrou na vida dela, então bagunçou toda a vida dela, então ela disse, pastor, o que é que eu faço? Olha, pastor, eu já prometi para Deus várias vezes que não ia olhar para mim, não sofrer, mas eu não consigo me segurar, eu olho, pastor, e o senhor não sabe o pior, ela disse, ontem à noite, eu olhei, e eles estavam novamente nesse shopping, e ela fotografou as sacolas das coisas que ele comprou para ela, pastor, eu me deitei de noite, parecia que o meu coração ia sair pela boca, porque eu falei para ele sobre o ano letivo que vai começar, e material escolar dos filhos, e ele, você só me fala de contas, você só me fala de despesas e tal, e eu prometi para mim mesmo, não falaria mais, mas eu fiquei com ódio, porque meus filhos amam o pai, estão sofrendo demais com isso, e eu estou em tempo de explodir, ela disse, eu já pensei até em comprar uma arma, e lá e dão um tiro nela, eu disse, minha irmã, minha irmã, você não é crente não, minha irmã, você é crente irmã, sou pastor, muito bem, então você vai fazer duas coisas, você está me pedindo um conselho, se você entrou em contato comigo, para pedir um conselho, você vai ter que ouvir o conselho, e é o conselho de um pastor, de um homem que conhece a palavra de Deus, que tem intimidade com Deus, e que pode lhe aconselhar, para lhe ensinar a vencer essa batalha, vencer e resgatar seu marido, rapaz, então me dê esse conselho, é tudo que eu estou prestando, pronto, primeiro, baixa a cabeça, não responda nada, não entre nas redes sociais, você só faz sofrer, e só atrapalha até a sua fé, a fé do seu marido voltar, minha irmã, enquanto ela está lá, se esnobando com o seu marido, gastando o dinheiro dele, ele está cego, porque está mesmo, é o que a palavra de Deus diz, ore, jejum pelo seu marido, e peça a Deus, Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo, e diga, Deus, Jesus, ele disse assim, tudo o que pedires em meu nome, eu te darei, eu estou pedindo, e o Senhor abra os olhos do meu marido, e mostre, quem é esta pessoa, só quer o dinheiro dele, e mostre, os filhos que ele deixou, a mim que ele deixou, abra os olhos dele pai, e traz ele de volta, porque tem muita mulher que não quer mais, sabia disso, olha tem muitas, tem muitas mulheres, e não é pouca não, são muitas, que se o marido fizer um negócio desse, acabou-se, ela não quer, pode vir banhar de ouro, ela não quer mais, eu digo, porque tem marido, que me procura, chorando, aqui em Mossoró, já aconteceu várias vezes, inclusive, um daqui da nossa igreja, que hoje congrega com a gente, era de outra igreja, está na nossa igreja, esse homem procurou, e disse, pastor, minha mulher só escuta o senhor, que ela escuta o cuto, não lá todo dia, pastor, ela ama o senhor, e ele conversando comigo, minha mulher foi embora, para a casa do pai dela, disse que não volta, eu fui lá, chorei lá, pedi perdão, mas ela disse, eu não volto, mas eu sei que se o senhor ligar, eu falei, meu irmão, se for por isso, eu ligo, agora só tem uma coisa, se ela voltar, você vai prometer, que vai ser homem, né, porque se eu trouxer ela, para a sua companhia, como que se eu, se eu convencer ela, com o Espírito Santo, para voltar para você, para você magoar ela, para a filha, e ela de novo, aí como é que fica, o meu ministério, a minha vida, ela vai dizer, mas o pastor Chico, me botou nessa boca, quente de novo, aí na frente dele, ela está ouvindo aí, viu, que ela não perde um cuto, não lá, e ele também, ele é um empresário, aqui da cidade, liguei, para ela, botei no Viva Voz, é quando ela atendeu, eu digo ao pastor Chico Chico, oh pastor, prazer falar com o senhor, ela frequentava a nossa igreja, mas tem que ir embora, né, eu falei, olha, eu quero logo lhe dizer, que o seu marido, está aqui do meu lado, que eu tinha medo dela esculhambar com ele, e ele escutava, mas estou assim, 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 contou a história todinha, e eu falei, olha, eu vou lhe aconselhar, voltar para o seu esposo, você tem uma filha com ele, volte para ele, restaure a sua família, dê uma oportunidade a ele, ele está arrependido, voltou, está tudo bem agora, graças a Deus, tudo bem, mas eu disse para essa irmã, irmã, a coisa mais linda que eu acho, é quando uma mulher passa por uma humilhação dessa, porque é humilhação, pastora Anjo, humilhação grande, quando ela passa, pastora, e não desiste do casamento, quando ela passa e fala, mesmo assim, eu quero de volta, pode trazer, porque ela sabe, você sabe que tem um processo, que a restauração de um casamento, passa por lembranças amargas, passa por sofrimento, passa por recordações tristes, passa por muita coisa, irmão, não é só voltar e está tudo em paz, não, não, tem um processo ali, que a pessoa volta, tudo bem, vai dormir com aquela pessoa, vai amar aquela pessoa, mas você sabe como é que é, o coração está ferido, e o coração ferido, é mais difícil de conquistar, do que uma cidade fortificada, é o que diz a palavra de Deus, então, ah, que bom, fulana voltou, sim, voltou, mas o processo que ela está passando, é por isso que a gente tem que orar, e pedir que a pessoa suporte o processo, porque o processo do retorno, às vezes é pior do que a ausência, aí ela me prometeu, essa irmã que pediu o conselho, pastor, pois eu prometo, eu prometi para Deus, e vou prometer para Deus de novo, na sua presença aqui, que eu estou falando com o senhor, eu não vou mais olhar as redes sociais dele, nem dela, porque quando eu olho a rede social dele, eu vejo as fotos dele com ela, e vejo as fotos dele comigo, que ele não tirou do Facebook dele, está as fotos dele, eu, meus filhos, nossos filhos, e como é difícil encarar isso, e eu disse, é, muito difícil, e mais difícil é porque você foi boa esposa, você não deu motivos para isso acontecer, mas faça sim, e outra coisa, ligue para ele, porque ele não estava vindo em casa, veio os filhos, tinha saído magoado, ligue para ele, diga, homem, venha pegar os seus filhos, pelo menos para você passar o final, o final de semana, leve os seus filhos em algum lugar, para você ficar um pouco com eles, ela fez assim, ele veio, pegou o casalzinho de filhos, levou, aí quando ela, você sabe como é que é a mulher, quando os filhos chegaram, a primeira coisa que ela disse foi, ele perguntou por mim, ele perguntou como é que eu estou, não sei o que, todo mundo pergunta isso, toda mulher pergunta, todo homem pergunta, não é a pastora Líria, lá de Blumenau, resultado irmãos, ele já ligou para ela, e disse para ela, que mancada que eu dei, ela pensou que era algum negócio, que ele tinha feito, na oficina dele, que mancada que eu dei, ela disse o que, ter saído de casa, e ela como mulher sábia, disse, mas as portas estão abertas, e ele disse também, do seu coração, ela disse também, e ele voltou para casa, sabe por quê, porque me perdoe a expressão, quem anda com prostituta, sente saudade da mulher fiel, meu irmão, meu irmão, quem anda com rapariga, sente saudade da mulher fiel, a mulher fiel é diferente, meu irmão, o amor é diferente, o trato é diferente, a voz é diferente, a química da pele é diferente, a atração sexual é uma coisa, e o amor é outro, completamente diferente, e mais poderoso, a atração sexual, ela é uma ilusão, é uma ilusão, que o homem vai para essa ilusão, mas de repente, ele teve o quê, ele teve os olhos abertos, pela oração dela, Deus abriu os olhos dele, mas um homem, chega um momento, que ele diz assim, rapaz, essa mulher aí, só me quer, porque eu dou as coisas para ela, é diferente da minha mulher, que quando a gente vai fazer a feira, o marido diz para a mulher, na maior tranquilidade, amor, só tenho 200 reais, olha as imaginas aqui, é assim ou não é? Só tenho 200 reais, a mulher vai lá, bota um pouquinho de cada coisa, pronto, tá bom, dá para a gente passar uns dias, e a mulher, ela bota só aquilo que precisa, a amante, a amante bota para jogar fora mesmo, a amante não tem dó de nada mesmo, por quê? Porque ela não tem amor, ela está querendo se amparar, e a mulher que tem família, ela quer constituir uma família, ela pensa no futuro dos filhos, no futuro do marido, ela pensa, quando Deus me chamar, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos, amante não, não está nem aí, e sem falar que tem muita amante, que você sabe como é que é, é no braço de um, no braço de outro, vida na mão dos outros, é, às vezes o cabra deixa ela em casa, e fala, oh rapaz, essa mulher é uma maravilha, quando ele sai, ela está no carro de outro, e vai embora fazer a mesma coisa, eu estou aqui aconselhando o meu irmão, porque tem muitos homens que me escutam, em oficinas, em comércio, em escritórios, nos seus empregos, em guritas de, de condomínios, né, escuta em vários horários, quando pode, eu estou aqui dizendo assim, não abra mão da fiel, não troque a fiel, pela infiel, a infiel pode até ser bonitinha, pode até ser cheirosinha, porque se arruma mais, porque se cuida mais, porque não tem os filhos para cuidar, porque não tem uma casa para arrumar, ela vir da beleza dela, agora no óbvio, tudo isso que está durinho, que você está vendo, aí vai despencar tudo, vai chegar uma hora, que está tudo despencado, agora o pior, a fiel te respeita, te ama e economiza o seu suor, agora a infiel não, a infiel torra tudo, e no dia que você não tiver mais, pé naquele lugar, no traseiro mesmo, até logo, pega o beco, desocupa, então, viva com a sua esposa, não viva pensando em prazeres rápidos, porque os prazeres rápidos, eles são só momentâneos, mais nada, viva com quem te ama, te respeita, e que é o seu bem, essa palavra, quero deixar para todos que estão aqui, pastora, coloca aí, quem vai vir, quem vai vir, Josineide, não, bota elas tudo pertinho, tem outro microfone ali, vamos lá, bota elas tudo pertinho aqui, para a gente conversar, chega, quem vem para cá, Josineide, você está aqui Josineide, Josineide é a mulher valente, outra botela para conversar com a Lurdinha lá dos Estados Unidos, que é outra valente, Josineide, você está bem apoiadinho, essa potrônia é uma maravilha, mas você está na ponta, dá para elas sentarem aí, Anja, para as cadeiras, puxar o microfone aí, só, vou tirar o velho aqui, só para mostrar elas, fica aqui, por isso, mostra aqui, essas irmãs, elas são de Alagoas, né, da de Maceió, irmã Josineide, mora em Mauá, no estado de São Paulo, da Pão da Vida, e todos que louvam, engrandecem o nome do Senhor, eita glória, eu sou grata ao Senhor, nesta manhã estar aqui, era um grande sonho, Deus fez me, realizar esse sonho, para todos aqui, né, mas eu sou muito feliz, estar aqui com o pastor Chico, ele é verdade, ele não é fake, não sei falar, estou muito nervosa, ele não é fake não, ele não é fake não, viu, eu sou muito grata ao Senhor, que maravilha, e eu vou falar, minhas palavras, aqui em Lucas, isso, vai deixar uma salvação, uma salvação muito rápida, mas pode ficar tranquilo, não precisa ter tão rápido não, daqui não, vamos só atravessar aqui, vamos para o Pozinho, já já, é, fica em Lucas, que fala comigo, fala com todas aqui, é sim, é Lucas 19, sobre a história de Zaqueu, eita Deus, Aleluia, glória a Deus, e tendo Jesus, entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um, era este um dos principais, dos publicanos, e era rico, e procurava ver, quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estrutura, 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 e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali, e Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje em mim, convém posar em tua casa, e apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo, que entrara para ser, hóspede um homem, pecador, e levantando-se, Zaqueu disse, ao Senhor, Senhor, eis que eu dou, aos pobres, metade dos meus bens, e se mal alguma coisa, tenho desfraudado, alguém, o restribui, quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje veio, a salvação, a esta casa, pois também, este é o filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar, e salvar, o que se havia perdido, aleluia, Jesus tinha que passar, naquele lugar, como passou na nossa casa, passou na nossa família, aleluia, glória a Deus, eu acho muito lindo, e quando Jesus, passa, em qualquer lugar, era necessário, Jesus passar em Jericó, aleluia, porque Jesus, sabia o que ia acontecer, naquele lugar, e eis que havia ali, aquele senhor, meazaqueu, ele era, principais, dos publicanos, e era rico, aleluia, glória a Deus, e procurava ver, quem era Jesus, porque, Zaqueu, ele já ouvia falar, de Jesus, porque ele curou, aquela, a filha daquele publicano, de Jário, Jesus, já viu, curar aquela mulher, de fruto de sangue, viu também, né, os feitos de Jesus, ele, ele ressuscitou, aquela, a viúva, o filho da viúva, de Nain, então, ele ficou curioso, aleluia, glória a Deus, é como nós, muitos, ouvem, é, falar de Jesus, eu vou, eu sei o que Jesus salva, que ele cura, mas eu quero ver, eu acho lindo, como Jesus, ele já sabia, que tem algo, que ia acontecer, que era com Zaqueu, e ele chamou, ele chamou, ele chamou, o nome de Zaqueu, ele escondeu, ele, eu acho assim, que Zaqueu, fala assim, dos meus pensamentos, que, Zaqueu, ele é, não era uma pessoa feliz, ele não era uma pessoa feliz, porque muitos falavam mal dele, que adianta você ter, ter tanto dinheiro, e não ser feliz, como Zaqueu era, todo mundo criticava, e até, eu acho que até dentro de casa, ele não era bem, porque a esposa dele, acho que não concordava, muito, com as atitudes, de Zaqueu, aleluia, glória a Deus, então, acho lindo, quando Jesus, olhou, pela aquela figueira, né, para aquele lugar, e ele diz, Zaqueu, desce depressa, eu acho também, outra coisa, muito importante, nessa passagem, que ele, ele, ele se oferece, ele se convida, a ir na casa, de Zaqueu, coisa linda, aleluia, é verdade, ele não chama, ele se convida, e sempre tem, aqueles murmurador, muitos que estão, ali perto da gente, fica criticando, apontando, apontando, e dizendo, ele disse assim, no céu, ele disse assim, vendo todos, isto, murmuravam, dizendo, entra, para ser óspero, Jesus, entra, na casa desse homem, que era, roubava, os impostos, e muitos, ficavam falando, falando, criticando, ele não era uma pessoa feliz, Zaqueu, e eu acho lindo, que é uma conversão, de Zaqueu, foi rápida, foi uma conversão, que ele, foi íntimo, dentro do coração, de Zaqueu, e ele disse assim, não precisou, Jesus falar, é para pedir as coisas, Zaqueu, ele mesmo, se doou, ele foi espontâneo, foi rápido, foi ligeiro, tudo que Zaqueu, fez, foi uma conversão, verdadeiramente, íntimo dele, Zaqueu, Zaqueu disse assim, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou, aos pobres, metade dos meus bens, e se mal algum, tenho desfraudado, alguém o restribui, quadruplicamente, amém, então, isso foi espontânea, dentro do íntimo dele, foi uma conversão, a conversão desse, a que atormentava a vida dele, eu creio assim, que atormentava, então, essa é a minha participação, nessa manhã, essa que você falou, é a Nilda? É a Nilda, a outra que é a Nira, 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 pai do Senhor, Nira, que maravilha, vocês, a palavra hoje foi em fé, né, foi em fé, então, essa, hoje, nós aqui, era fé, e a gente colocou em prática, né, é, que maravilha, né, e aqui, irmãos, eu queria falar para vocês, que, elas três aqui, são irmãs, né, a Joselene, a Nilda e a Nira, são irmãs, e elas são muito unidas, acho que nem precisa fazer, falar, não são muito parecidas, né, só a Joselene, só a Joselene, e tem um pouquinho diferente, né, é, aí ali, a Ana e a irmã Eliane, é, a Eliane, que é cunhada da Nira, né, é a Danira, é, a de aconizar, aí vieram lá de Alagoas, nós queremos até mandar um abraço, se eu perguntar aqui, quem é de Alagoas, que está aqui na live, bota aí, eu sou de Alagoas, e boto com a cidade, bota aí, só para mim ver aqui, vocês vão ver já, o povo dizer que é de lá, quero mandar um abraço, para os nossos pastores lá, inclusive, vocês foram, foram as duas lá em Junqueiro, e a irmã Ana, também foi, nós três, e elas estavam me contando, irmãos, no dia que elas foram, caiu um pé d'água lá, foi água, na estrada, barreira, correu para meio do assalto, mas elas foram assim mesmo, lá vamos, vamos ver o pastor Chico Chagas lá, eu quero até mandar aqui, um abraço muito carinhoso, para o pastor delas, da igreja, Casa de Israel, Casa de Israel, como é que é o nome dele? Marcelo, Marcelo, pastor Marcelo, um grande abraço, beijo no seu coração, viu, Deus lhe abençoe, meu amado, continue aí, ele fez, a pastora, a esposa, o nome dela? pastora Alessandra, que Deus lhe dê, uma restauração rápida, completa, viu minha amada, dia que eu fui em Alagoas, vou ligar para nós, tomar um café aí, um caputino, viu, eita glória, vai ser benção, pastor, eu falo o nome também, do marido da, da minha irmã, aqui, meu cunhado Erivaldo, 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 e eu falei com Erivaldo, chamado de vida, Erivaldo é benção, Erivaldo, um abraço cheio do Espírito Santo, Erivaldo, Erivaldo é uma benção, ele prometeu a mim, que vai vir aqui, amém, eu vou aí, pastor, do esposo da Nira, o Assis, Assis, um grande abraço, Assis, glória a Deus, do esposo da, da Diaconiza Ana, o seu Ezequias, Ezequias, olha aí, tem nome de rei de Israel, e rei abençoado, Ezequias, um abraço, da irmã, da colega da irmã Eliana, Lady Jane, aqui ó, pastor Manoel Ferro de Alagoas, já está aqui, eita glória, sou de Rio Largo, eita glória, de Aconiza Nena, pastor, os irmãos estão dizendo aqui, sou de Maceió, está vendo, também sou de Alagoas, olha, o irmão dizendo quem é, já estavam falando aqui, aí não estava vendo, é, olá aí, os filhos, Patrícia, é, a Patrícia, os filhos da irmã Eliana, é Patrícia, quem mais? Elizabeth e Raimundo Filho, Elizabeth e Raimundo Filho, um grande abraço a vocês aí em Alagoas, glória a Deus, né, irmão, você acredita que elas vieram, a irmã, irmã, Josi, que somos Josi, mas Josi, dirigindo de lá para cá, as outras não dirigem, ela vem dirigindo sozinha, dirigiu quase 12 horas, para estar aqui, como é que a gente não ama as irmãs dessas, não faz um esforço desse para vir aqui, né, fala o nome da minha nora, Carla, a nora da irmã Eliane, irmã Carla, Deus abençoe, é a esposa do Raimundo Filho, né, isso, um abraço, minha amada, Deus abençoe sua vida, viu, Deus abençoe, Jaconiza, Neno, nós estamos aqui, mas a gente esqueceu de você não, viu, minha irmã também é a Maura, ela disse, quero ver se tu vai falar meu nome, peça para o pastor orar no meu braço, eu falei, ó Maura, não esqueci, viu, depois nós vamos passar o azeite no seu braço, orar por ela, ela vai ficar curada, em nome de Jesus, viu, minha irmã, meu filho David, Diego e Diana, eita glória, ele é afastado um pouco da palácia, meu filho David, sou de São Sebastião Alagoas, está todo mundo dizendo aí de onde é, sou de Arapiraca, vamos abrir em Arapiraca, daqui para junho, se Deus quiser, ou passou a diaconizar naquela palavra, ponto Ana, pode falar, pode falar Ana, bota esse microfone mais perto de você, amanhã, né, que Deus preparou, preparou para a gente estar aqui, né, com o pastor Chico Chagas, porque a gente sonhou, faz tempo, mas ele realizou, eu já posso dizer, tudo isso é real, para a honra e glória dele, né, e para não ficar só, eu falto palavra para expressar, minha gratidão por esse Deus, tão grande, tão maravilhoso que ele é, e para a nossa meditação, eu quero deixar aqui, para a gente, como costumo dizer, né, mastigar um pouquinho, né, que diz assim, eu sei a tua obra, que se encontra em Apocalipse 3, 8, que diz assim, eu sei a tua obra, eis que diante de ti, pus uma porta aberta, aleluia, e ninguém a pode fechar, tenho a pouca força, guardaste, a minha palavra, não negaste o meu nome, oh glória, aleluia, louvai o seu, o teu santo nome, para sempre, amém, eita glória, que maravilha, que lindo, que palavra abençoada, né, e assim, a gente ficou muito feliz, com a vinda de vocês aqui, irmãos, porque a primeira coisa, é agradecer a Deus, por vocês terem vindo, né, e assim, a gente reconhece o esforço, né, elas estão hospedadas, na minha casa, essas cinco aqui, a gente, a gente, botou elas tudo, um quartinho solar, mas um quartinho com ar-condicionado, tudo arrumadinho, acho que a gente não está passando fome, não, né, não, é só banquete, é só banquete, uma benção, né, então lá com a mãe, a gente conversa tanto, mas o dia todo, eu nem conversando, conversando e achando graça, o pastor é engraçado, fica todo mundo rindo, e a Josnei, eu gosto de, Josnei gosta de rir, viu, a Josnei de alegre, fala nisso, irmãos, olha, eu não sei se tem um rapaz solteiro, e o Josnei está solteiro aqui, quer casar a Josnei, mulher trabalhadora, agora se for preguiçoso, nem se manifesta, isso mesmo, eu quero sair daqui, viu, homens que estão me vendo, ver se, se gostaram da minha pessoa, que eu vi chique hoje, para vocês me verem, está vendo aí, moreninha da cor de canela, bonita, trabalhadora, vencedora, pena de uma mulher corajosa, vem com a caravana de Maceió, mas mora em Mauá, São Paulo, no ABC, está vendo aí, agora, agora vocês fazem o seguinte, olha, quem quiser entrar em contato com ela, a gente não vai botar o telefone dela aqui na live, não bagunça o telefone dela, que aí, todo, todo, alguém querer ligar, é, mas vocês podem entrar em contato com o Calcento aqui, que a gente vai saber quem você é primeiro, não vai pensar que a gente vai passando para ela assim, não, a gente vai saber quem é, porque igual, eu falei para ela que o nosso site de relacionamento, está sendo trabalhado, vai ficar pronto, e a gente conheceu a Mi, que elas conheceram também, que trabalha com segurança na internet, ele faz um programa de segurança, para qualquer coisa ser detectado, e eu digo, a Mi vai dar certo, e você veio aqui, foi de Deus, rapaz, para poder ajudar a gente nesse projeto, né, eu tenho certeza que o ano que vem, eu vou fazer um bocado de casamento, em nome de Jesus, eu vou vir casar aqui em Massoral, viu, quem pôr meu noivo, meu pastor, vai ser meu pastor Chico Chagas, que vai fazer o nosso casamento, está vendo aí, olha aí, rapaz, e depois, o casamento aqui é bem feito, pastora Jóssia Neto, ornamento da igreja toda, deixa toda bonita, e se quiser casar na fazenda, é lindo lá para casar também, a fazenda é muito bonita, para você casar lá também, é uma benção, né, é porque hoje, hoje tem muita gente, assim, procurando uma esposa, muito homem bom, sabe, homem às vezes que, não deu certo no casamento, ficou viúvo, homem bom, querendo casar, né, procurando uma mulher séria, uma mulher trabalhadora, está aqui, Jesus, eu estou vendo, vai ter mais casamento, que o que eu estou pensando, eita Deus, Andréa Martins botou, quero casar com o senhor, pastor, está repreendida, Andréa, pelo amor de Deus, já é bem casado, muito bem casado, a minha negra, minha pretinha, né, Olha outra querendo casar, a Francisca, as irmãs, Josnei, tem muitas mães esperando esse site aí, é, muita gente, abre logo, é porque, como ele vai ser um site, com muita segurança, que a gente está trabalhando, eu acredito que é lá, para o mês de março, a gente coloca no ar, o site vai funcionar assim, está sendo feito assim, você entra no site, coloca seus dados, telefone, data de nascimento, coloca toda a informação sua, fotografia, entendeu, aí, na hora que você entra, você não aparece, você vai para uma sala de, digamos assim, uma sala onde você vai ser examinado, aí, nossas equipes aqui, que vão trabalhar, as meninas vão ligar, você vai ter que botar três telefones de referência, sabe, onde você trabalhou, onde você estudou, para elas perguntarem se você é uma pessoa boa, tem que ter boa informação, porque se for uma má informação, não vai, não tem problema, se você já enfrentou algum problema na vida, com justiça, o importante é o presente, quem você é, agora, mau caráter, a gente vai mandar, com toda a educação, um pouquinho dos infernos, não vai ficar não, para não atrapalhar as irmãs, porque tem muita gente entrando na internet, para dar golpe, e aqui, golpista aqui, não vai ter vez, em nome de Jesus, eu leio para você, Adriana Santos, para a gente conversar, viu, amém, e Josilene, deixa eu só contar um pouquinho da história dela aqui, do que eu sei, ela, ela esteve em Paraná, já foi em Santa Catarina, foi para Lagoas, mudou para lá uma vez, trabalhou e tal, e está em São Paulo, e ela é uma mulher que vive só, mas trabalha demais, de domingo a domingo, sabe o que é trabalhar de domingo a domingo, mulher que não descansa, trabalha muito, né, aí tem uma aí dizendo que é casal, agora seu nome está muito, Glass Rolf, você é de onde, Glass Rolf, que lugar você é? Eu quero, e assim, ela, ela, é uma guerreira, sabe, eu admiro muito ela, e tem outra guerreira, que é a Lurdinha, lá dos Estados Unidos, eu, botei elas duas para falar ontem, chamada de vídeo, que eu digo, olha, você parece Lurdinha, parece que eu estou vendo, deixa eu botar você, vocês duas para falar aqui, que as duas querem casar, duas mulher trabalhadora, duas morena bonita, querendo casar, né, e eu me vou e casar, e ele é de outro país, ele está falando, ele está falando italiano, né, eu me vou e casar, porque aqui é assistido, o mundo inteiro, aqui, ele mora na Alemanha, Alemanha, é, está disposto a mandar para a Alemanha? E vou da vontade do senhor, eu vou, eu vou para a Alemanha, eu vou para Israel, eu vou, até para casa, até para casa, até para casa, até para o Hamas, não estava entendendo a guerra, é para casar, Deus mandou, eu vou lá, ainda ajuda Israel, derrota ele, a Natália botou, eita irmã, olha aí, um partidão internacional, até o, dia desse eu falei aqui, de um homem aqui, que arrumou a casa, não foi, lembra? Arrumou a casa, arrumou tudo para casar, a noiva, a noiva dispensou, coitada, as irmãs botaram logo, manda ele para cá, eu quero esse homem aí, um homem, um homem desse, as irmãs enjeitando um homem desse, como é que pode, não pode não, ele botou uma carinha, olha aí, está todo, está todo enxerido, enxerido aqui, é a mesma coisa, de assanhado, atirado, essas coisas, essa palavra enxerido, pode parecer feia, mas não é, Francisca André, também, eu quero casar, eita glória, muitas mulheres, né? Tem dono, essa aqui não tem dono não, essa aqui, o dono dela é Jesus, se aparecer um homem bom, Jesus dá ela para você, se for um homem bom, né? E você sabia que o pessoal, o pessoal da Europa, aqueles homens da Europa, gostam de uma mulher morena, viu? É mesmo, o marido da pastora Carla, é bem branquinho, espanhol, branco, 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 e ela é bem neguinha, é, lá as morenas, é louco morena lá, pronto, se tiver um espanhol aí, interessado, italiano, quem sabe, né? Deus enviando, ah, ele está dizendo que quer casar, mas ele já tem o amor dele, Elisângela, sim, está certo, você é alemão, e conheceu uma brasileira, chamada Elisângela, é assim? Porque tem muito, alemão não é aqueles homens brancão, Grandão, alto, aqueles homens, parece um gigante, a maioria, tem uns anãs lá também, tem uns pequenininhos lá também, né? Mas a maioria é grandão, né? É. A irmã Saninás está dizendo que ele, olha, é outra que vai casar, esse ano ainda, a profeta Zé e na vida dela, a Saninás, bonita Saninás, bonita, lindo coração, meu Deus do céu, eu digo que eu já convivi com ela, fui para Israel com ela, gente, para sempre se encontrar em São Paulo, ela já esteve aqui, né? Glória a Deus, né? A Chiquinha Saimos aqui, a Chiquinha Saimos está dizendo, a Chiquinha Saimos mora em Londres, olha, é casada com Londrina, ela está dizendo, o meu também é branco, está vendo, olha? É. Não, Chiquinha, fala aí para ela, os homens não gostam muito, pessoal dessa parte aí, não gosta de mulher morena? Eu percebi que as brasileiras morenas casam até mais rápido que as brancas. Então, então eu vou casar rapidinho. A irmã está dizendo, já começou o pocinho de Jacó, então nós vamos para lá, né? É. Amém. Vamos para lá que, as irmãs vão, irmã, irmã, prepare, as irmãs, se quiser participar do pocinho também, prepare uma palavra para dar lá, vocês, prepare uma palavra lá. A Eliana também quer casar, a Eliana é aquela bonitona que está em pé ali, a viúva, não é viúva ela? Viúva, é viúva. É viúva, quer casar, viu? mas ela não é viúva do figo branco não, pode ficar tranquila. Porque aqui no Nordeste, quando a gente fala viúva do figo branco, é aquela mulher que é só casar, acaba e morre. Eita, todo mundo tem medo. Eita, me vendo? É. Tá. Tá me apresentando. Ali, olha lá, olha a Eliana. O que ela está dizendo? Eita, está vendo ela? Está vendo sim, olha aí. Olha aqui você aqui, olha a Eliana. Olha aqui, Eliana. Olha você aqui, Eliana. Olha você, Eliana. Ah, sim. E a Eliana é bonita, olha a Eliana. E a Eliana disse que pode vir branco, encarnado, preto, se for bonito, agora feio, pode sair perto. Tem problema. Amém, irmão. Só vamos fazer oração. Josene, você quer dizer alguma coisa? Não, pastor, não. Mas é um prazer ter você aqui. Me encontrei com ela em São Paulo, né? Duas vezes. Duas vezes. Uma maravilha. Ela mora em Mauá, mas ela faz um esforço, vai para a igreja, é longe. É duas horas, é? É, duas horas. São cinco conduções para ir para lá. É mesmo? É. Meu Deus, ela pega cinco conduções para poder chegar na igreja lá em São Paulo. Diga aí, meu irmão. Pastor Henrique Jorge, você é um santo. É. Josene, só quem tem realmente vontade de visitar uma igreja faz isso, que é cinco conduções, não é brincadeira. Para uma mulher como você que trabalha demais. Aí eu saí do meu emprego, cheguei em casa, tomei um banho, dando tempo, medirei. Me arrumei para ir embora. Porque dia de domingo, você sabe, né? Não tenho as condições, condução, mas eu glorifico. E dia de domingo ainda é pior, né? É, pior, é pior. Meu Deus, é mesmo, minha irmã. E vocês vão, vamos passar o azeite na mão de todo mundo aqui, nós vamos todo mundo botar a mão aqui, que abençoa os irmãos, tá certo? Certo. Pois vamos lá. Deixa eu botar um azeite aqui na mão de Joseneite, Joseneite passa na mão de vocês, e eu vou passar na minha também. Toma um pouquinho, você passa uma mão na outra e vai passando na mão delas, a gente vai fazer a oração do outro. Irmão, nós vamos fazer a oração de cura agora com todas essas mulheres, crentes, cheias do Espírito Santo, para a gente abençoar vocês que estão em casa, nos acompanhando aí, certo? Então pronto, nós vamos agora fazer a oração de cura. Ou se eu estiver fazendo a oração, passa assim que a Maura está, a Maura, a irmã Maura, lá de Mauá, que ela está para fazer, que ela fez, caiu, e ficou a linha, já tem dois anos, e ficou a linha dentro do cotovelo, da cirurgia dela. Sim. A presidão? A irmã Maura. Isso, Maura de Mauá. Maura de Mauá. A presidão da Luciana também, que eu estava em queda de câncer. A irmã Luciana também está, passando por um processo de câncer. Nós vamos orar por ela, por todos que estão enfrentando essa doença. Doença tão triste, né, irmãos? Então, vamos impor as mãos assim, moda as mãozinhas assim, Pai Santo, Deus amado. Pai querido, eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor visite os que estão enfermos agora, meu Pai. Os que estão recebendo esta oração. e nós estamos aqui, Deus, eu e as irmãs, nessa imposição de mãos, pedindo a cura, meu Pai. Visita, Senhor, a irmã que está, Senhor, com a linha no braço, a linha Maura. Visita a irmã que está com câncer. Visita a esposa do pastor delas, que está também se restaurando, Senhor, de uma cirurgia. Visita todos, meu Pai querido, Deus amado, porque só o Senhor tem o poder e os atributos da onisciência, onipresença, onipotência. Restaura a saúde do teu povo, Deus. Abençoa, meu Pai, poderosamente, todos que estão conosco aqui. Senhor, Tu tens o poder para curar, para restaurar. Por isso, Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite, Pai, curando, Senhor, curando o íntimo, tirando as raízes de amargura e curando o corpo físico, Senhor. E enchendo do teu Santo Espírito a todos que estão ouvindo esta oração agora ao vivo ou que vão ouvir em outros dias e outros horários. Que sejam todos curados para a glória do teu santo e maravilhoso nome. É isso, Paizinho, que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, que o Senhor abençoe também os dizimistos, os ofertantes, os que têm votos e propósitos e os que amam esta obra, Deus, e reconhece que ela é uma obra do teu coração. Abençoa também o pastor Marcelo, Senhor, pastor das tuas servas. Abençoa aí o ministério dele, Deus, a vida dele, a saúde dele, Deus, a saúde da sua esposa. Abençoa, Deus, todos que estão com ele naquela igreja. Faz crescer a tua obra nas mãos do teu servo. Que ele seja iluminado pelo Santo Espírito de Deus. É o que pedimos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Ô oração poderosa. É. Você sabe que quando a igreja se une e ora, o poder é grande, viu? É grande. Se sinta curada, viu, Maura? Você aí de Mauá. Se sinta curada. Maura, você vai botar essa linha para fora, viu? Deus vai fazê-la sair, em nome de Jesus. Queridos, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. A gente se encontra daqui a pouco no canal Igreja Pão da Vida, Mossoró, no Pocinho de Jacó. Deus abençoe. Fiquem na paz. Eu quero só registrar aqui as pessoas que ofertaram e quero agradecer, em nome de Jesus, as amadas irmãs, a Cristiane Ferreira da Silva, a paz, pastor, dízimo da VL Silva, piso industriais, pastor, quando o senhor puder, me tira uma dúvida. Pronto, vou ligar para você, tá bom, minha amada? Vou ligar para você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradecer a SF, que eu não sei quem é, mas Deus sabe, mora em Atlanta, nos Estados Unidos. Estou passando para deixar parte do meu dízimo para ajudar o projeto dos moradores de rua. Amo vocês. Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Querida Cristiane Farias, está também aqui ofertando, Deus abençoe sua vida, pois trazê o seu dízimo, sua oferta para esta obra. Querida Sandra Simplício, Deus abençoe, Lúcia Oliveira, Deus abençoe vocês, poderosamente, povo de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Quero deixar aqui meu abraço carinhoso, cheio do Espírito Santo, nas nossas ovelhinhas. Muito obrigado. Vamos para o canal Igreja Pão da Vida, Mossoró, para o Poço de Jacó. Deus abençoe, fiquem na paz. Crescer é tempo. Crescer é tempo.